Olá beleza galera chegando com vídeo rapidão aqui ensinar a instalar aí o nosso aplicativo na TV TCL Android pode ser outra marca sendo Android também consegue instalar a Fala TV Stick aparelho TV Box aqui a gente tem um sistema Google TV né Basta como nosso APK não tá disponível na Play Store o que a gente vai fazer a gente vai ensinar vocês a baixar através do aplicativo download bem rápido bem simples vamos lá primeira coisa que vocês vão fazer vocês vão entrar na Play Store né no Google Play Store vamos entrar aqui e vão tá pesquisando pelo aplicativo downloader e no caso aqui para adiantar o vídeo já tem instalei tá limpei o cache dele vão digitar aqui downloader para mim ele já apareceu não vou nem pesquisar mas vocês vão aqui no campo e digito downloader digital downloader vamos abrir e como eu limpei o cache para tá gravando para vocês ele vai pedir algumas permissões vocês cliquem em permitir dá um ok e só que vocês vão precisar fazer é digitar o link do aplicativo aqui dentro dessa barra e clicar no voo e das permissões aplicativo vou digitar aqui bem rapidão o link do nosso APK essa é a última versão tá o link vai ficar aparecendo na tela para você está digitou certinho fui aí.pixplayv5 vão descer clicar aqui no botão voltar para fechar o teclado vamos clicar em Go nosso aplicativo está hospedado no Mediafire tá ele vai se conectar o servidor do Mediafire e automaticamente já vai começar a baixar o arquivo vamos aguardar pronto já se conectou ao Mediafire e já vai começar o download do nosso APK a velocidade download vai depender da a velocidade da sua conexão aí tá beleza ele tá quase concluindo o download tá e como é a primeira vez que a gente está instalando um APK através do download ele vai pedir para a gente estar habilitando o modo de fonte desconhecida instalação de fonte desconhecida logo após o download a gente vai ter detectado nessa permissão que só assim a gente vai conseguir instalar vários aplicados que não estão disponíveis na loja oficial da do Google da Play Store e prontinho terminou ele já vai pedir para instalar o aplicativo aqui ó ó é essa tela para sua segurança seu smartphone não tem permissão para instalar o IP desconhecido dessa fonte vamos clicar em configurações e vamos procurar pela opção download é pronto e vamos simplesmente marcar o botão de instalar para o país desconhecido agora basta clicar no botão voltar e clicar no botão instalar tá caso você feche vou te mostrar onde fica todos os arquivos que você baixa no download vamos clicar aqui em voltar você pode clicar em instalar ele já vai instalar no caso se você clicar aqui em files arquivos o arquivo que a gente acabou de baixar está aqui vamos clicar aqui sobre ele e já deixa o like aí curte tá essa dica aí é top hein e se inscreve no nosso canal vamos instalar o aplicativo o aplicativo o aplicativo vai ensinar como adicionar esse aplicativo a sua tela principal de navegação vamos clicar em concluído e agora vamos clicar na casinha voltar na tela principal daí no macho TV tá o aplicativo ele vai estar vamos adicionar ele aqui nessa barra principal que é onde eu gosto de colocar nos aplicativos principais vamos até a opção lá no no mais adicionar os favoritos vamos clicar no maisinho e vamos estar procurando pelo pixane play pronto tá aí ele vamos clicar sobre ele show agora vamos movimentar ele aqui para a esquerda deixei lá no início clique segura sobre ele a mover vamos levar ele até onde a gente quer deixá-lo vou deixar bem aqui no início tá agora é só abrir o aplicativo e ser feliz beleza gostou da dica Smart Tube o link tá na descrição só fazer a mesma coisa instalar aí na sua Android TV serve para o seu TV Box também e agora é só preencher seus dados e curtir aí o melhor do entretenimento na sua Smart TV Android valeu galera